Rapazes, 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 estamos de volta com o Rumo Estrelato, nossa, falei até errado né, nossa senhora, nossa senhora, começamos aqui daquele jeito, enfim, Rumo Estrelato, 70 de overall aqui, tá o iniciozinho mano, iniciozinho e hoje ó, se liga, mano, eu falei isso no vídeo passado né, mas faz tanto tempo que eu não jogo Rumo Estrelato que eu tô esquecendo os menus inteiros. Hoje começaremos aqui o Campeonato Brasileiro, tá, temos Havaí, temos São Paulo e outros jogos e uma parada que aconteceu, vou até voltar aqui mano, no vídeo passado que a gente enfrentou o Palmeiras, cadê, a gente foi eliminado pelo Palmeiras, se liga, e aí eu fui falar o técnico Palmeiras, de vez eu falar Abel Ferreira, eu falei Abel Braga né, vocês ficaram zoando nos comentários, foi mal mano, minha cabeça não tem funcionado muito bem, nunca funcionou né, depois que eu virei pai mesmo, tá maluco, minha cabeça não funciona direito de jeito nenhum. Cara, então já que temos Brasileirão, vamos ver como é que ficou a Copa do Brasil, então Copa do Brasil se foi, quem foi o campeão foi o Fluminense, olha só, Dinizismo reinando na Copa do Brasil, meteu 4x0, Fortaleza do Vovô, ainda foi pra final, mas não conseguiu segurar aí o Fluminense do Diniz né, aproveitando, vamos ver aqui o artilheiro, o Michel Araújo Fluminense foi o artilheiro com 5 gols, o Yuri Alberto ficou em segundo, na assistência tivemos aqui Zé Matheus do Brusque, que surpresa. Títulos individuais, então o Ganso foi o melhor, o artilheiro foi o Michel Araújo, assistência Zé Matheus e, não poderia ser outro né, Diniz rapaziada, é o treinador do momento, não tem jeito cara. Time do torneio, Fluminense inteiro praticamente, Gustavo Gomes do Palmeiras, o Cássio do Corinthians, o Cássio Mailton do Chapecoense, Zé Welleson do Fortaleza, Paulinho do Corinthians, exigido do Curitiba, depois Michel Araújo, Cano, Ganso, André, Felipe Melo, todo mundo do Fluminense aí, então Copa do Brasil já se foi nessa primeira temporada. Ó, já deixa o like rapaziada, já vamos pra primeira partida e se inscreva no canal hein, pra quem não sabe começamos episódio passado, esse aqui é o segundo episódio de Rumo Estrelato, então vamos pra cima. Aí olha o nosso estádio que charmosinho né, não tem jeito mano, esses estádios aí que o pessoal faz do mod aqui é maravilhoso cara, e eu gosto de jogar o Rumo Estrelato, particularmente por conta dessa experiência de poder ir em vários estádios cara. Já que eu não consigo na vida real né, pelo menos no jogo a gente vai, agora vira a perna de pau ali mano, que domínio horroroso. Opa, consegui salvar o passe hein, não sabia quem ia na bola, bora pra cima aí Atlético. Pegou ali o Vladimir, segurou o filme, o outro jogador entrou lá na rede, inclusive essa rede do PES 21 é bonita né cara, você pega o E-Football nem se compara, o gráfico do PES 21 é muito bom. O jogo tá meio feio rapaziada, tá meio feio, tá meio feio. Ih, olha o Morato chegando, boa minha zaga. Tentar brigar aqui hein, tem o Felipe Camargo me marcando, já toquei do lado ó, boa, vambora time, vamos armar aí cara. Passa pra quem? Ah, passou pra ninguém pô. Agora, 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 pode passar em mim mano. Solta a bola filho, mas que fominha. Mano, que jogo horroroso, ninguém que consegue fazer nada cara, ninguém consegue fazer nada. Ó o Cortes já tocando, tem que cuidar, boa. Ah, eu pedi a bola que tá difícil hein mano. Ah, mas passou errado cara. Ó o Cortes chegando, rapaziada, 42 minutos maltratando a bendita da pelota né, os dois times ainda cara. Ninguém trata bem essa bola, a bola tá quase pedindo socorro. Horrível, por enquanto o jogo. A gente vai pro intervalo, cara, eu nem sei, encostei uma vez na bola, se vocês terem uma ideia. Por enquanto o jogo roupilante. Vamos lá, segundo tempo hein. Agora já tá mais escuro, se liga. Essa transição também aí de ambiente do PES 21 é bem legal. Pedi a bola lá na frente, tinha que a bola não tá vindo. Opa, dominou bem. Calma. Consegue escapar, opa, fez a finta. Eita, meu Deus do céu, tá vindo o Atlético. Cruzamento, cabeçada pra fora. Recebi a bola de novo hein, parece que é mentira. Soltei aqui, pode. Ah mano, inventou né, Léo Pereira, joga fácil. Cara, o Havaí chegando no finalzinho, cruzamento, tira a bola daí. Eu acho que ninguém conseguiu chutar no gol. Escanteia pros caras. Havaí tentando fazer alguma coisinha aí, em 65 minutos do segundo tempo. Primeira finalização do jogo. Bora, bora, bora. Vem, Lucas. Até que tô com espaço, vou tentar o chute colocado. Parece que tinha uma direção, né. Vamos até ver de novo, olha a liberdade que eu tive ali no meio. O jogador demorou pra chegar, eu consegui escapar dele. Mano, parece que tinha uma direção. Eu vou ser substituído. Ah não, eu queria tentar a cabeçada, né. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse finalzinho de jogo. Será que a gente consegue de cabeça? Cruzamento, nada. Acabou a partida, 0x0. A estreia é daquele jeito, Brasileirão, né. Será que a gente vai repetir aquele Brasileirão que a gente fez quando jogava no Havaí, na série do Rumo Estrelato, lá atrás, velho. A gente só empatava. Na época eu fazia live ainda, era só empate, só empate. Meu Deus do céu, era uma tragédia. Então com o empate a gente fica na nona posição, tá. Por enquanto quem vai liderando o Brasileirão ali, na verdade são vários times com 3 pontos, mas o Juventude tá em primeiro, né, por conta do saldo de gol. O resto tá tudo com saldo zero, mano. Caraca, a gente pulou pra 72 de overall, mano. A evolução tá boa, hein. A evolução tá boa. O que não tá ajudando é o coletivo da equipe. O problema não é nosso, não. É a equipe. Bom, rapaziada, agora a parada é o seguinte, né. A gente vai jogar aí contra o São Paulo, né, do Rogério Senne. Vou até dar uma olhadinha aqui na escalação dos times. Os caras vão com o Éder e o Caleri na frente. Tem o Patrick e o Juliano, é isso ali? Igor Gomes, Nicão, Reinaldo, Arboleda, Miranda, Rafinha e Jandrei. Nossa, o time vocês já estão mais ou menos acostumados, né. A gente puxa lá na frente. Jorginho ali no meio-campo, melhor do time. Luiz Fernando na direita. Tem o João na esquerda. João, o Piglow, né, o Peglow. Marlon Freitas, Baralhas, Jefferson. Temos o zagueirão ali, Camutanga, é isso, velho? Emerson, outro zagueirão, 75. Dudu na direita e o Renan no gol. Nenhuma mensagem tão importante, só vamos jogando, né, cara. Início de série é isso. A gente tem que meter um jogo atrás do outro pra pegar a manha da parada, né. E agora é da hora que a gente vai visitar o Morumbi. Então, vamos junto. Bola rolando, o Morumbi lotadinho. Quase que eu roubo essa bola. Comemos, a chance de a gente sair com a vitória daqui, manos, é mínima. Tá unicão, ó. Quem vai? Quem chega? Quem vai? Boa! Temos aqui um... Boa bola. Se manda, filho. Rafinha ficou pra trás. Tentou um passo aqui. Vamos tentar bater colocado. Passou pertinho. Que chance, velho. Olha a boa arrancada lá, deixando o Rafinha pra trás. A gente ganha na velocidade, né. Deu um mole tremendo ali. A batida saiu pra fora, mas boa chegada do Atlético, hein. Quase assustando São Paulo. Vamos lá, vamos lá. Atlético tá afim de jogo. Atlético tá afim de jogo e tá vindo bem. Protege. Boa, moleque. Boa. Solta o pé. Solta o pé. Opa. Dividida meio pesada. Ele reclama. Ele fica pistola. Tem mais Atlético. Passei errado. Calma, calma, calma. Boa. Segura. Segura. Tá com espaço. Tocou bem. Tocou bem. Vem o Atlético. Pode vir aqui. Trás pra esquerda. Vamos tentar batir. Dá na trave, mano. Mano, que chegada monstra, velho. Mano, a gente tá jogando muito. Vem mais o time. Bora passar aqui já. Calma. Tem alguém aqui atrás. Boa bola. O time vai trabalhando bem demais. Olha o Atlético chegando de novo. Pode vir na área. Segura. Podia cruzar, né, mano. Pode ser aqui. Vai chegar alguém. Consegue dominar e bem. Gira. Fazer o passe. Ai, deu certo. Tá bem o Atlético. Boa jogada. Girou. Batida no cantinho. Não é possível, velho. A gente tá jogando muito. Se mexendo muito. O time tá fazendo passes bons, velho. Olha como a gente conseguiu escapar bem de novo da marcação. A gente tá girando bem ali no volante. Direto. Não tá entrando a bola, velho. Final de primeiro tempo. O Atlético destruindo São Paulo por enquanto. Segura, filho. Dominou. Bateu. Agora vai. Gol. Pro gol. Pro gol. Pro gol. É o primeiro no campeonato brasileiro. Linda jogada. Linda jogada. De novo ali o 18 chegando atrasado. Não conseguindo segurar a gente, mano. Não tem jeito. Esse volante tá passando mal demais. E aí teve a calma, ó. Pra botar a bola na frente. Dessa vez acertar o chute. A bola tava quicando. 1 a 0 pro Atlético. Aí sim. Conseguimos marcar o nosso golzinho. Atlético na frente. Nem acredito nisso, mano. São Paulo não jogou o primeiro tempo. Só deu o Atlético-Oiliense. E já vamos pro segundo tempo. Bola rolando. Será que a gente consegue ampliar? Meio ousado, né, rapaziada? Meio ousado, mas temos que tentar. Temos que tentar. Opa, agora deu um encontrão aqui. Meio feio. Oxi. Lá vamos nós. Lá vem o Atlético. Uau pro Lucas. Bate cruzado. Bate cruzado. Bate cruzado. Pegou. Eu não sei se pegou no Miranda, velho. No carequinha ali era o Miranda, né? Caramba, pegou o nosso jogador, eu acho, velho. Ó pra frente. Vai chegar atrasado? Já ajeitamos aqui. Ó o Arbolenda. Estamos fechando aqui pra cima dele. Ele conseguiu sair. Tenta puxar contra-ataque. Opa, 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 opa. Pegou. Ele tá perdendo todas. Esse aí tá perdendo todas, mano. Cara, tão amarelo pra ele. Olha como a gente já tinha girado de novo pra cima dele. Ele não tá conseguindo encontrar a bola quando o Lucas tá com ela, velho. Não tem jeito. Lá vem o Atlético. Ah, por que isso não foi na bola? Nossa, que a gente conseguiu atrapalhar o Jandrei. Tô livre aqui, mas joga por baixo essa bola, cara. A Miranda vai chegar e vai ganhar da gente. Não tem jeito. Tá acabando a partida. A gente vai conseguir uma vitória muito importante fora de casa no Morumbi contra o São Paulo, cara. Vitória gigantesca do Atlético-Enenes. Porém, o São Paulo tem uma última chance no finalzinho. Nestor na bola. Ele joga na entrada da área. Tem que tirar daí. Afasta. Pode acabar, Juizona. Pode acabar, Juiza. Não acaba. O Patrick tem mais uma chance. A bola na área, galera. E pra fora, acabou. Acabou. Vencemos a primeira do Brasileirão. Nem acredito nisso, mano. Rapaz do céu. A gente não deixou o São Paulo jogar. Essa foi verdade, tá? O Atlético fez uma partida, tipo, mano, bizarramente boa. Com a vitória, a gente pula pra sexta posição. Quem vai liderando, por enquanto, é Fortaleza. Red Bull e Atlético-Enenes estão ali coladinhos. Z4 temos a América Mineira, Ceará, Goiás e o Santos. Nossa, o Santos tá lá na última posição. Segundo gol em quatro jogos. A gente tem um início aí realmente animador, né? Não é à toa que a gente é a maior promessa pós-Neymar. Todo mundo espera muito do jogador do Atlético-Enenes. Não temos mensagem novas. Cara, é continuar trabalhando, né? A gente tem evoluído bem, né? Já estamos com 72. A gente começou com 69 ou 70. Então, assim, cara, é continuar mantendo o foco. Olhando o calendário, a gente vai pegar agora o Juventude em casa. Seria, mano, uma sequência maravilhosa. Vencer São Paulo e emendar com a vitória contra o Juventude. Ó, o time vem com o Ayrton na direita. O Pegu na esquerda. Jorginho ali no meio-campo ofensivo. Baralhas e freitas no meio-campo. Time padrãozinho. Tá aí o Lucas lá na frente. Já o Juventude vem com esse time que vocês estão vendo ali na direita, tá? Tem até o Ricardo 74 ali. O Ricardo Bueno na frente. O overall mais alto do time é ele. Então, ele é... Não, o lateral direito também, ó. Tem 75. O Rodrigo Soares. Vamos jogar a próxima nossa torcida. Vamos tentar trazer mais uma vitória pra esse Brasileirão. Vamos lá. Vamos pra cima. Bora lá, rapaziada. A bola rolando já no estádio do Atlético-Aniense. Lotadinho. Nossa senhora. Pera aí. Vamos ter que ver isso aqui, rapaziada. Começou a partida, né? Olha só. Futebol bem praticado. Mandou a bola na cara do companheiro, mano. Vai, pega aí a bola, trouxa. Tá, rapaz. Lá vem. Gabriel Toto tocou o Bueno. Que isso. Que bola perigosa. Solzinho gostoso pra praticar um futebol, amigos, ó. Gramadinho tá um tapete, hein. Nem é padrão Brasil isso aqui não, cara. Tapete padrão FIFA. Europa. A juventude vai jogando bem, cara. Começou a partida agora, mas os caras tão trocando bem passos aí, ó. Têm que apertar. Não dá espaço pra eles fazerem esses passos pra cima e pra baixo. Vai chegando o Atlético tentando... Vamos bater. Vai, vai, vai. Bate colocadinho. Pegou o Willian. Não tinha muito o que fazer. A marcação tava muito colada. O Atlético já começa... Ih, deixei a bola passar, mas o time começa já a mostrar o seu futebol. Boa. Fazer o passe aqui. Devolveu. Qual é a perda que faz pro Gian? Ricardo Bueno chegando. Vai, meu goleiro. Vai, meu zagueiro. Tira. Bora, baralhas. Deve passar rápido, mano. Eles tão realmente fazendo a marcação mais... Mais em cima. Do que o São Paulo, por exemplo. Foi boa a bola, hein. Olha. Segura. Dá uma puxadinha. Topou. Devolveu. Tais pra esquerda. Procura. Ô, louco, Luquinhas. Era um passe fácil, né, rapaziada? Era só dar um tapinho e tocou forte. Então final de partida... Zero a zero. Final de partida não, né? Tô maluco. Final de primeiro tempo. Zero a zero. Vamos pro segundo tempo. Bola rolando já, ó. Cláudio Machado acorda. Falta pro Juventude. Bola lá na entrada da área. Vamos pegar esse contra-ataque, hein. Já vou correndo aqui. O cara mendou. Se manda, Luquinhas. Ele e o goleiro. Vamos ter que bater de esquerda. Fez a finta. Vai bater no cantinho. Golaço. Gol. Confessa. Vocês acharam que ia perder, né? Eu também. Ele conseguiu cortar bem e bater bem, mano. Que isso? Eu vi que tava perdendo a velocidade. Aí eu pensei, mano, eu preciso cortar e tirar esse zagueiro que tá aqui chegando. Ó, tinha um zagueiro chegando do meu lado. Ele protegeu o cara que tava do outro lado, cortou o outro e conseguiu finalizar pra tirar do goleiro um golaço, mano. Aqui a gente consegue ver bem direitinho. Ó como eu tava com um gol livre. Poderia tentar bater com a esquerda, mas não fiquei com aquela confiança, né? Ele protegeu o camisa 4, vem o camisa 44, toma o drible agora, ó. Como a gente faz o corte no momento certo, velho. Ó, proteção no momento certo. Corte no momento certo. Dá uma ajeitadinha. Tá chegando outro aqui do lado também, ó, o 5. E aí a finalização na hora exata, tirando do goleiro golaço. O atleta chegando de novo. Afasta ali o zagueirão. Vambora, bola pra ele. Domina. Vai marcação de longe. Opa, não vi o cara aqui, viajei. Vambora. Tem um tapinha. Ah, poderia ter vindo em mim. E veio. Vamos tentar o chute. Bateu. Boa chegada, mano. Boa chegada. Ó os caras chegando aí. Vamos deixar ele driblar, pô. Cruzamento. Meu Deus. Bola pra frente. Caraca, acertou o passe. Já até ajeitei aqui. Vai acabar o jogo. Mais uma vitória do Atlético, será? Tô nem acreditando, mano. Tamo nas nuvens. Tamo jogando muito. Boa ajeitada. Ah, aí o Jorginho dominou que nem a cara dele. Nem sei se é o Jorginho mais. Ó o Bueno. Tocou. Quem fecha. Os caras ruins estão levando. Vai, fecha, fecha, fecha. Não deixa, não deixa, não deixa. Tira, meu Deus do céu. Salva o goleiro, mano. Quase o gol do Kim. Descantei no último segundo pra eles. Já era pra ter acabado. O Soares que vai na bola. Ele é bom. Cruzamento. Tira. Ih, rapaz. O Juiz não vai acabar, não. Tem que chegar aqui, pô. Cheguei aqui já enchendo o saco. Ficou com eles ainda. Ai, ai, ai. Olha o cruzamento. Fez o cruzamento. Tira daí, mano. Ah, não. Ah, não. Pegou o goleiro. Que sufoco, velho. Eu mandei ele chutar a bola ali de primeira. Eu não sei porque que não chutou. Quase que a gente entregou o jogo, mano. Quase que a gente entregou. Ia ser uma derrota, tá? Ia ser um empate com gosto de derrota total. Se a gente tomasse aquele gol no finalzinho. Deu tudo certo, rapaziada. Mais três pontos pro Atlético. Que fase. Foi a terceira rodada. Ó, chegamos na quarta posição com sete pontos. Encostadinho ali na liderança. Que é do Red Bull Bragantino com nove, né? Então, Atlético Paranense. Os Atléticos, né? Todo mundo com sete pontos. A única diferença é que o Atlético Paranense tem um H ali junto, né? Mas é Atlético também. Não tem jeito. Z4. Ué? Flamengo é do Paulo Souza. Só pode. É o Flamengo do Paulo Souza aqui, rapaziada. Santos, Flamengo, Goiás e Inter. Três gols em cinco partidas. Estamos vivendo aí um sonho. Não tem jeito. A gente tá numa fase muito boa. Porém, agora a gente tem um time que tá brigando aqui pelo título, né? O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá na terceira posição. Deixa eu ver como é que o Cuca botou o time. Vai com Vargas na frente. O Pavon na esquerda. Olha só o overall dos caras, né? Tipo, é outro patamar, mano. Pavon na esquerda. Pedrinho na direita. Os Aracho no meio campo junto com o Nath e o Otávio. Tem o Arana, o Hever, o Jamerson, Guga e Everson. Ainda no banco tem Júnior Alonso, que é bom. Alain, que é bom. Keno, que é bom. Alain Kardec, que é bom. Sacha, que é bom. Jair, Dodô, o Rubens. Mano, é um time muito qualificado, né? O nosso tá lutando muito, né? É um time um pouco pior, mas tá jogando muita bola. Essa é a verdade, né? E o trio ali, ó. Jorginho, o Peglow e agora o ponta direita vai ser outro, né? Mas o meio campo tá muito bem. A artilharia do Brasileirão, por enquanto, é de Abner, do Atlético Paranense, Vinícius Lopes e Daverson. Olha o Daivinho aí, hein? A gente tá ali brigando com dois gols. A gente tem vários jogadores com dois gols também. Cara, o que eu curti é que a gente conquistou a titularidade e a gente tem mostrado futebol, né? A gente mostra por que a gente é titular da posição. Principal jogador do Atlético Uniense nesse início de temporada, com certeza. Bora pegar o Galo lá no Mineirão. Bora lá, começa a partida. Mineirão lotado. Olha as bandeiras aí que da hora, velho. Rapaz, a torcida fazendo mó festa. Opa. Vem o Atlético. Olha, não deixa o Atlético Uniense jogar, hein? Vai chegar dois. A gente consegue... E chegar na batida pra fora, mano. O Atlético Uniense tá aprontando demais, hein? Mano, que passo improvável que o Lucas deu ali, ó. Girou bem. Tocou. A gente ganha bem no corpo, já notaram? Nosso jogador tem uma estrutura física forte, mano. Boa. Ele consegue geralmente ir girando pra cima dos adversários e aguentando bem. Rola pra gente. Vou tentar brigar. Boa bola. Vai, Jorginho. Lá vem de novo. Ih. Pés. Pés. Cadê sua inteligência artificial, pés? Olha o Guga. Olha o Guga carregando. Ganhou bem. Não consegue tirar ali o marcador. Tocou atrás. Nacho tocou de novo. Boa. Não deixa o cara jogar, pô. Apareci pra dar uma opção de passe. Vai, se manda, filho. Boa bola. É o Peglo. Segurou. Tocou. Não vai dar, não vai dar. Vamos se... Olha como a gente consegue girar. O Guga foi na bola. Lá vem o Atlético de novo. Tocou bem, hein? Carrega o Jorginho levando. Soltou a bola aqui. Boa chegada. Lá vem o Lucas. Faz o cruzamento no... Mano do céu. Não foi cruzamento. Foi um passe, né, velho? 0x0. O Atlético e o INE se aprontando pra cima do Mineiro, né? Será que a gente vai ser, tipo, a surpresa do campeonato, mano? Que a gente tem feito jogos incríveis, né? Na Copa do Brasil a gente foi péssimo. Mas no Brasileirão a gente tá começando muito bem. O time procura espaço. Agora o Atlético de Mineiro se fechou, mano. O chegado ao Zarate veio ajudar, viu? O Atlético de Mineiro já deu uma fechadinha melhor agora no segundo tempo. Opa! Que passe foi esse? Pode fazer o cruzamento. Vamos chegar na dividida. Bateu, pegou. Everson! Que defesa! Era a rede. Mano, saída errada do Hever. Olha o cruzamento ali. Passe, né? Na medida a gente chegou fazendo o que tinha que fazer. Descantei. Vem de jogada ali curta, hein? Vem de jogada curta. Tô até com espaço. Mas ele jogou por cima e me quebra, né? Aí não era por cima, não, mano. Chegou brigando. Quase que a gente ganhou do Guga. Tava dormindo, Guga. Bora, bora apertar os caras aqui, ó. Os caras tão saindo, passando quase, roubo, hein? Olha, na velocidade. Ganhamos. Não dá pra jogar nele. Opa! Opa, Guga! Ele chegou pesado. Ah, não. Não, não. Não vai dizer que vai machucar já, cara. Não é possível, mano. Pegar, pegou. É pra cartão amarelo ou sobe o espínola? Pô, velho. Aí que quebra. Já chamaram até a maca, né? A gente ganhou do Guga. Olha como ele vai na maldade, velho. Pô, velho. Espero que não seja nada, mano. Mas eu fiquei assustado. A gente tá ali esperando, sentadinho. Vamos lá. A batida, golaço! Camisa 7 marcou. Shylon. É o nome da emoção. Cara, a gente tava sentadinho assistindo. Que sorte, hein? E agora o Guga deve tá, mano... Deve tá... Muito nervoso. Porque ele fez a falta que originou o gol. A batida do Shylon foi perfeita. 1x0, rapaziada. A gente tá aqui ainda. Tá chovendo, né? A gente tá aqui pegando chuva. Ó, vamos voltar agora. Entramos. Tamo de volta. Entrou o Samuel, hein? Ó, o rapper vai brigar aqui. Opa. A gente pode tentar... Foi na frente. Ganhou do Jefferson. Os caras... Pô, mano. Tá de sacanagem. Os caras tão batendo. Agora machucou mesmo. Se não tinha machucado antes, agora destruiu, né? Tá levantando de novo. Que isso, mano? Acabar a partida. A gente vai conseguir mais uma vitória importantíssima. Acaba o jogo. Agora aquela dúvida, né, mano? Será que machucou feio? Pô, imagina a gente perder agora nos três meses de temporada. A gente tá jogando muita bola, velho. Vitória importante. O Atlético fica ali coladinho do Red Bull Bragantino. Palmeiras vai pra terceira posição. O Paranense fecha ali o G4. Depois vem o Galo, Corinthians e outros times. E no Z4, agora o Flamengo sobe lá pra décima terceira posição. América Mineiro, Curitiba, São Paulo e Santos estão completando ali o Z4. Vamos ver o que aconteceu com o jovem Lucas. Hora da verdade, né? É, a gente machucou, cara. Poxa, velho. A gente teve uma lesão muscular. Então, recuperação esperada em maio. Então, pelo jeito, não foi uma lesão séria, né? Então, a qualquer momento de maio, a gente já tá em maio. A gente acabou de entrar em maio. Se liga. Qualquer momento, a gente volta a jogar. Então, vamos fazer o seguinte. No próximo episódio, a gente continua a aventura aqui do Camisa 99 do Atlético Uniense, que tem três gols em seis partidas. Tá jogando muita bola, mano. É o início promissor, realmente, dele aqui no futebol brasileiro. Tamo junto e até o próximo vídeo.